E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Castela. Eu tô trazendo mais uma novidade pra vocês aí, pro canal, pra galera que não é inscrito, né? Eu tô trazendo aí o programinha chamado OnLive. Você baixa aí na internet, porque ele sempre tá atualizando, tá? Não vou deixar o link. Melhor vocês procurarem na internet, porque ele sempre tá atualizando. O nome do programa é OnLive. Esse programa, ele guarda os jogos em nuvem, tá? Vocês que tem uma máquina fraquinha aí, que não podem jogar os jogos atuais, tem pouca memória, processador não aguenta. O que você tem que ter, tá, pessoal? É uma internet mediana, né? Ou boa. Pra poder jogar os jogos. Esses jogos, eles são guardados em nuvem, tá? Esses jogos são em nuvem. Esse programa aqui, ele guarda em nuvem. O que é os jogos guardados em nuvem? São jogos guardados em um servidor externo, tá, galera? Que não seja em seu computador. Você não vai precisar instalar na sua máquina os jogos. Você também pode comprar os jogos. Vai ter jogos pra você comprar. E tem jogos que você vai poder jogar free, de graça. Entendeu? E não se preocupe. Seu jogo vai ficar salvo. Seu jogo que você vai comprar vai ficar salvo. Vai ficar seguro, entendeu? Nesse servidor externo. Então, pra entender melhor esse programa, vou abrir ele aqui. Você instala ele. Baixa e instala. Crie aí sua conta. No caso, o meu. Já criei minha conta. Botei a senha aqui específica pra ele. E vou logar. Aqui, ó. Aqui tem criar conta, tá vendo? Vou logar aqui, ó. Aqui. Ah, esqueci do aqui, rei. Pronto. Vamos lá. Só logar no programa. Vamos lá. Aqui, pode abrir isso aqui pra você. Você... Faz isso que eu fiz. E você vai sair. E eu conheci esse programa ontem, né? Tô trazendo pra você aqui essa novidade, galera. Você vai poder jogar aí na sua máquina sem instalar. Sem ter placa de vídeo. Sem ter memória. Todos esses jogos que você vai ver aqui, ele... Ele fica gravado em nuvem, tá? Só você instalar esse programinha, fazer sua conta e já deu. E aí, você vai pra tela da galera que está jogando. Aí, ó. A galera que está jogando. Olha quanto jogo. Olha a D-3. Aqui é o... Onde a galera está jogando, galera. Esse aqui está jogando Spinter Cell. E outra. Se você tiver essa pessoa adicionado como amigo... Olha que sacanagem. Você vai poder entrar aqui no jogo dele. Pra jogar com ele. Entendeu? Qualquer pessoa aqui, ó. Se tiver ele adicionado como seu amigo, você entra na hora e joga com ele no jogo. Vamos sair aqui. Aqui tem... Você pode jogar ele aqui. Trial, ó. Free pra jogar. Tá? Aí, eu já tô entrando no jogo aqui. Agora, é como se eu sei tivesse instalado na máquina. Como se eu sei tivesse instalado na sua máquina, galera. Você vai poder jogar qualquer jogo sem precisar de instalação. Aí, ó. Como se eu tivesse instalado aqui, ó. Vamos começar logo aqui. Jogar aqui o Drive, né? Continue. Olha aí, galera. Vou cortar aqui a cena. Pra poder adiantar. É como se eu sei... Tivesse instalado um jogo na sua máquina. Então, onde nós estamos estamos? O overpass do 13. Você está ligado como qualquer coisa. Você percebe que uma vez que você vai precisar de algo novo para acessar, certo? Baseball? Colabore? Jones, can it? Eu quero dizer, quando foi a última vez que você foi para uma filha? Ou foi uma garota para uma filha? Sério, Jones. Eu aprecio o que você está tentando fazer. Mas não agora, ok? Ok, partner. Do your lonesome gun routine. Mas once that cell door slam by... Vou sair aqui. Aqui você pode também mexer no gráfico. Ajustar como se o game estivesse na sua máquina. Então, eu saio aqui. Pronto, eu saí. Deixa eu ver aqui essa opção. Você vai conhecer melhor, né? Aqui tem uma opção também de um jogo que você vai jogar grátis aqui, ó. Esses aqui você vai passando com a setinha para o lado. Tem vários jogos, galera. Tem arena aqui que eu não sei para que é. Vocês vão mexendo aí e vai conhecendo melhor. Aqui é meu profile. E esse aqui é para você comprar os jogos. Aqui tem a lista dos jogos, ó. E os preços ali do lado, ó. Esse aqui que não tem o preço é para jogar grátis. Não, deixa eu ver. Não, esse aqui não joga grátis, pessoal. Me atrapalhar aqui. Esse aqui é R$39,99. R$19, olha aí. Você vai comprando aí os jogos que você quiser, galera. Olha aí, Assassin's Creed. Todos os jogos, galera. E não tem negócio de requisito mínimo. Só você comprar aí. Não precisa baixar. A Splinter Cell. Tem lançamento também, galera. Porque se eu for passar os jogos sobre aqui, vai dar o dia todo. Aqui fica os jogos que você comprou, tá? Os jogos que você comprou fica aqui, armazenados aqui. Pode ficar sempre... É como se fosse um Steam. Não pensei de preocupação onde fica nos jogos aqui, ó. My Games. Tá vendo? Aí aqui você adiciona... A galera. Friends. Aí quando a galera estiver jogando qualquer jogo, você pode entrar na mesma da hora, pessoal. No jogo que seu amigo está jogando. Então fica aí uma dica. Espero que vocês entendam melhor quando estiver usando aí esse programa aí. E lembrando, é qualquer máquina você pode jogar. Pode ser fraque a máquina. Não pode ter memória, algo do tipo. Memória fraca. Pouca memória aí. Processador fraco. Qualquer jogo agora você vai poder jogar. Esse jogo aqui fica armazenado em nuvem. É como se fosse um Steam. Mas a Steam ainda instala o jogo na sua máquina. Aqui não precisa de instalação, ok? Aqui fica a loja para você comprar. Você passa com a setinha aqui, ó. E você procura seu jogo. Aqui fica um jogo para você jogar free. No caso aqui tem o drive, né? Aqui também, ó. Tem alguns jogos para você jogar também de graça. Você vai mexendo aí e vai conhecendo melhor. Aqui você entra na tela das pessoas que estão jogando. Como eu falei no começo do vídeo. Se você tiver a pessoa adicionada aí como amigo, você entra no game na hora. Então é isso, pessoal. Espero que goste do vídeo. Aproveite bastante aí. Lembrando que tem que ter uma internet boa para jogar mediana, né? Que aguente o trampo. Você faz um teste aí na sua conexão. Valeu, se gostou, dá um like aí. Adicione favoritos para a pessoa também ficar sabendo dessa novidade. Se inscreva no canal. Agradeço também os inscritos aí. Muito obrigado, pessoal, por acompanhar aí o canal. E falou, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí